Nova Iorque é uma cidade que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A hora que tá lotado, rapaziada, você viu o drama? Olha o tanto. Sentou? Aqui em Nova Iorque. Aqui nos Estados Unidos de cinema, nessa parte de Nova Iorque. Os caras deixaram eu ganhar lá e graças a Deus deu bom, né? As pessoas têm? Esse aqui é o túnel, né? É, isso aí. Não tem mais nada. Deixa eu pegar aqui. E aqui? E você, né, mano? Fala aí, rapaziada. Acompanha comigo um dia. Rumo uma academia. Essa é a minha rotina que eu faço, rapaziada. Já tá nublado um pouco só, mas tá com solzinho. Só engana, rapaziada, quando tá com sol assim é porque tá frio demais. Chegamos. Aconteceram aqui as escadas. E aqui que é o Aril que eu pego, rapaziada, que é o trenzinho. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Acabou de chegar aqui agora. Ele nem queria. Eu vou descer em Newport. Sentido aqui Roboken. Tão vendo? Sentido Roboken. Trem. E agora vou tá entrando aqui nele. Aqui onde eu sempre coloco. Não descarta, mas tem pessoas aqui. Tem uma pessoa aqui, ó. Então eu vou vim aqui. Então, rapaziada, esse é o trajeto que eu faço todos os dias. Essa é a minha rotina. Eu saio de casa nove e pouca da manhã. Vou treinar Unity. Começa onze da manhã. É... É o tren. Onze e dez, na verdade. Esse é o caminho que eu faço. Acabou da Rio. Sentido Roboken. Desce na última estação, que é a Newport. Aí depois eu pego meu patinetezinho. Aí depois eu entro pra outra estação, que é o Path. Aí do Path eu vou descer na Fortune Street, que é em Manhattan, né? Que aí já tá na rua, já da academia, na Unity. Eu vou tá registrando aí e mostrando aí pra vocês. Espero que vocês gostem da rotina aqui que o campeão faz aqui todos os dias. Eu vou sair daqui agora da estação, como eu falei, rapaziada. Newport. Agora eu vou botar a cena pra cantar aqui, ó. Pegar aqui o patinetezinho, que eles chamam de Scooter. Scooter aqui, né? E partiu. Um que eu tenho aqui no Newport City, rapaziada. Eu estou aqui no Newport City, rapaziada. Pelo Newport City, na minha casa mesmo. Cidade onde eu morrer é New Jersey. Jequiou agora já vai vir a Newport City para pegar o Pet. Ele vai ficar aqui no Killian, tá vendo? Ele vai me descer direto para New York City, que para Manhattan. Ah tá Apaga aqui agora, bota lá, peguei Opa, peguei aqui Ah tá, por isso que eu vou passar Agora eu desligo, quer descer, não precisa atacar Delegado, eu só vou controlando no freio Provavelmente já foi o Beto, mas tô esperando o outro Vai passar Vai ter alguns bilhões Cadê força aqui rapazes, é aí Instalação Agora eu vou guardar aqui, ó O sentido que vai pegar o 3C Que vai pegar o 3C, tá vendo? Tá colocando uma guarda aqui Aí do outro lado do sentido, meu porto já vai pra outro sentido Agora só tá guardando ele aqui, ó Agora tá vazio, normalmente tá lotado de pessoas Agora tá lotado rapaziada, você liga o drama Que você liga o tanto de gente, vamos entrar Tô me sentindo em São Paulo, olha o tanto Sempre lotado Tá entrando Desculpe-me. Desculpe-me. Entrei. Desculpe-me. Passei no térreo. Você liga como é que... É o espaço que pegou pra mim aqui, galera, no trem, né, no pé. Me faz relembrar aí anos atrás. É o famoso DJ Vô, né? Quando eu morava no Campo Límpula com a minha sogra. E pegava dois ônibus, depois de mais um trem, né? Um metrô lotado. Pra poder ter andado no Coutinho, né? Que é na Cicero Costa, atravessava São Paulo. E sem falar que depois quando eu ia no doutor Sérgio Duarte, O doutor é que foi um anjo aí na minha vida que me ajudou demais aí. Todas as lesões aí que eu tive. Pô, era muito bacana. Me fez relembrar que eu pegava todos os dias aqui lotado. Pegava ônibus também lotado. Muitas vezes ia em pé. E voltava também em pé, né? Nunca reclamei assim. Só agradecer a Deus por estar fazendo o que eu amo. Porque assim é a vida, né? Temos que ser mais forte que todos os obstáculos que vão ser colocados aí no nosso caminho. Porque a gente fazendo isso pode ter certeza que a vida vai melhorando pra melhor cada vez mais. Porque no começo é muito difícil pra todo mundo. Mas conforme você vai passando por todos os obstáculos que vão ser colocados aí na sua vida. Pode ter certeza que você vai se tornar um ser humano muito mais forte. Muito melhor. Tanto fisicamente, mentalmente. E nunca se esqueça de manter sempre a humildade. Tá bom? Os pés no chão. Que vocês vão fazendo isso vão indo longe demais. Eu até gosto aqui da minha rotina. Até acostumei. É algo bem legal. E nada se compara com o que a gente ama, né? Aquilo que eu falo. Aquilo é quem faz o que ama. Vive praticamente aí de férias. E muito legal aqui em Nova York. Aqui nos Estados Unidos em si, né? Nessa parte de Nova York. Né? Que... New Jersey. Don't forget city. É bem legal que cada um aqui tem o seu costume, né? Cada um tem a forma de se vestir. Aqui tem várias raças aqui. Vários tipos de pessoas, né? De vários países. Aqui tanto chinês, japonês, coreano, brasileiro, russo, americano. E o que é legal é que todo mundo se respeita, né? Todo mundo aqui pra poder trabalhar, fazer o seu. E ninguém pensa de ficar reparando um ou outro. Que o outro tá vestindo, né? O que eles acreditam. Aqui é que cada um vai fazendo o seu dia após dias. Em busca do melhor pra sua família, né? Em busca do melhor pra si. E também aqui só tem... Fera Braba aqui. Pode ter certeza que aqui... Só tem pessoas sinistras nas suas áreas, nas suas formações. Bom, aqui em Nova York. Isso é bem legal de vencer a isso tudo. Como eu falei no começo, aqui foi bem fácil pra mim adaptar a tudo isso. Porque eu já vivi em São Paulo, né? Aqui é muito parecido aqui com São Paulo de trem, tá? Pegar meu tudo. Você tem a necessidade de você comprar, ter um carro, né? Bem diferente dos outros estados como aí Orlando, né? Na Flórida, na Califórnia. Você precisa realmente de ter um carro. Não é necessário pra você poder tá se locomovendo, pra poder tá trabalhando, né? Aqui já tem essa facilidade e você não precisa ter assim, né? Com emergência. E esse é um ponto aí que me tocou, que eu gostei bastante. Agora aqui daqui a 15 minutinhos. 15 a 20 minutos no máximo. Eu tô lá na Academia, que são três estações. E rapidinho. Cheguei na Fortune Street, destino final. É que é que é que o carro está a partir do carro. São Paulo de baixa para a partir do carro. O que é que é que ele vai fazer? Então, a gente vai ter cuidado com o carro. O que é que ele vai ficar aqui? E aí, o que é que ele vai ter? E aí, o que é que ele vai ter? fazer mais uma chuva sozinho subir agora que já tô em nova york galera já em lá tá vendo como é que foi rápido é o tanto de gente se liga aqui bate bastante o vento tá friozinho mais um lance de riscada pesou molhado cuidado chegamos aí rapaziada chegamos na cidade que não dorme nova york partiu o 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 E Pounds é até... 188. 188. E a categoria tá lotada? Tem bastante pessoas? Tem, tem uma galera dura lá. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Mas tem que ficar com o pé atrás sempre com todo mundo, né? Hoje em dia tem ninguém mais peça, não. Mas aí, tá tudo bem. E o que você acha do diferencial, Filipão? Tá sempre do Kong Kimono pro Nogi? Porque eu vejo muita gente que fala Ah, não gosto de sem kimono e tal, prefiro o Kong, acho muito difícil, pegadas e tal. Eu acho que a galera aqui dos Estados Unidos gosta bastante de sem kimono, porque a maioria da galera fez wrestling na escola, né? Então o wrestling já fica um pouco mais fácil com adaptação no Nogi. Mas o de kimono é clássico, né? Não pode faltar. Eu até prefiro treinar de kimono mais. Eu acho mais difícil, acho mais challenge. Mas o sem kimono pra mim eu acho mais fácil, acho mais natural pra mim. Já como me dou melhor os resultados assim, mais no sem kimono. E também é difícil, né? A galera pontuar no Nogi, né? Tem que ter uma noção de wrestling. Principalmente em alto nível. Porque a maioria dos Scrabble ali, quando o cara briga uma raspagem, sempre vai acabar num single leg, num double leg, naquele wrestling pra terminar a raspagem, né? Porque não tem as pegadas, então é difícil de pregar o cara embaixo. Que dia que você tá viajando, filho? Duas sextas. Sextas? E o peso? Você tá praticamente já no peso, né? É, eu perdi uns seis pounds. Mas isso aí é de boa, né? Tranquilão. É boa. Só manter agora, comer bem, controlar a janta e já é. É isso aí. Estamos chegando aqui na nossa casa Unite. Chegamos. É isso, Felipão. É nós. Tamo junto. Após uma hora, rapaziada, como eu resisti tudo pra vocês. Essa é a minha rotina, meu dia a dia. Foi bem legal que eu peguei meu parceiro aqui, ó. Meu irmãozão que me ajuda demais, Felipe César. E chegamos. Em casa. Se liga aí, ó. Unit. E aí, gente. De palma aqui. Já, vestiário, já me troquei. Pronto pra mais um treinão aí. Maravilhoso e muito produtivo. Terço aqui terça-feira. Tô viajando quinta-feira pra Dallas, Houston, né? Vou tá competindo aí o Panogui. E agora vou tá iniciando aqui o treino. Vou tá registrando e mostrando um pouco aí do que eu consegui pra vocês, galera. Pega essa visão, hein? Cria não é criado. Tá de férias aí, velho? Aí sim a cria de verdade. Se liga, se liga. Se liga, olha que domingo. De cria. A homem é que dá de volta. Olha o brabo aí, ó. É, tá na área. Fala uma coisa aí. Quem é pai de quem aqui? Lógico. Você sabe quem é pai de quem aqui, né? Aqui, ó. O Grand Master. Que história é essa aí, Felipe? Ele tá no telefone que ele sabe. Pergunta quanto tempo ele tem de faixa preta. Meu irmão, mas pergunta quantos rounds de faixa preta eu ganhei. Chegou aqui, era pequenininho. Fala onde que ele batia, Felipe. Não, ele batia demais. Chegou aquele bateão de vocês. Ele continua batendo, velho. Não, onde que ele batia. Aqui a gente chegou. Muita nada, velho. Muita nada. Essa é a nossa resenha de todos os dias, rapaziada aí, ó. Nada muda. Nada muda, né? Tá treinando, eu tô treinando também. E aí, gente. Vai, velho. Vai, velho. Bora. E aí, gente. Tchau, tchau. 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 E aí, gente. Tchau, tchau. 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 E aí, tá lá, galera? Vamos ver aqui o meu treino. Vou até te carregar aqui até 1%. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Tô aqui no foco aqui todos os dias. Mas eu tenho um tempo pra poder gravar pra vocês. Desde a minha saída de casa, chegando aqui na Unis. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo. Então continua lá comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal pra dar aquela força de cria Porque através disso vamos trazendo muito mais conteúdo aí pra todos vocês Como a gente vem sempre trazendo aí o melhor conteúdo, tá bom? Sempre tocando, tá? Evolvendo aí cada vez mais Tamo junto, rapaziada, é nóis Pega essa visão, hein? Quem cria não é criado, ouça Hora do rango, rapaziada Isso aqui é de lei, minha rotina, minha dietinha Eu gosto de comer, né? Semanalmente aí, é esse aqui Nunca pode faltar depois daquele almoço, maravilhoso demais, abençoado Laranja zona, que não é laranja lima, é um negócio no Brasil, mas é muito boa essa laranja Compo bastante ela, nada melhor porque tá jogando depois vitamina C por aí pra dentro do meu corpo e do nosso organismo Sempre muito bom Então sempre depois do almoço, da janta, eu gosto muito de tá jogando uma laranja aqui pra dentro, né? Fala rapaziada, tô aqui com o meu irmãozão Sebasti Rodrigues Isso aí, meu irmão Chegou, que dia aqui? Cheguei ontem, cheguei ontem da Europa Chegou ontem da Europa, meu irmãozão acabou de ser campeão europeu, foi campeão rubino aqui? É, duas vezes em seguida, no ano passado e esse ano também Defender, pode ver como é que o homem é criado, foi campeão no passado e ele mesmo defendeu o título dele E como é que foi? Fala aí essa experiência aí, Sebasti, como é que foi lá? Pô, foi da hora, bom maneiro, é um campeonato legal, lutei com os caras que nunca tinham lutado Então foi bom me testar, também tava treinando bastante wrestling, então fui lá testar um pouquinho o wrestling Mas é isso aí, deu bom graças a Deus, né? Fazer o que os caras deixaram, né? É, os caras deixaram ganhar lá e graças a Deus deu bom, né? Vamos aqui, vamos comprar um negócio, vamos aqui no mercado aqui, ó Vamos, vamos mostrar agora, acabou de dar aula particular, né? Fizemos o treino Só na correria, né? Tem que trabalhar, não é tudo, não é tudo é férias na vida Com certeza, na vida não é um morango E o Pan-Americano, você já conquistou o Noguia, Sebasti? Ainda não Ainda não? É Pô, acho que eu lutei só uma vez o Pan-Americano de faixa preta Então, esse vai ser um ano, né? Se eu quiser a nossa O Nomelli, você e o Felipe vai fechar no meio E como é que tá a categoria, como é que tá? Tem bastante pessoas Vixe, eu não sei quantas pessoas tem Tá bem aqui Esse aqui é o segredo, eu me gosto muito É, não sei como é que tá a categoria Na verdade, não gosto muito de olhar Eu sei que tem uns caras bastante duros Mas, mesmo assim, até os caras que você não conhece Às vezes, dá uma briga e tem que respeitar todo mundo, né? Todo mundo é... É isso que o Felipe falou também Como que é? A gente não pode merecer ninguém Se tá uma medida em adulto, faixa preta Pode ser que o cara é duro de alguma coisa O cara é bom, né? É, os caras, os faixas pretas Sempre tem, pelo menos, uma posição boa, né? Então, tudo mundo é guerra, tudo mundo é briga E é isso aí E qual a importância do Noguei aqui nos Estados Unidos? Sabele, você vem fazendo sempre bastante lutas casadas Jusinoboã Tipo, o Mugão Mundial Noguei Lutando agora o Noguei O europeu Como que você acha da importância do cenário da comunidade do Jiu Jitsu? Pô, eu acho que se você é lutador de Jiu Jitsu É importante experimentar É importante, mano, ficar bom em todos os aspectos do esporte, né? Você tem que ficar bom em pé Você tem que ficar bom na guarda Você tem que ficar bom na passagem, nas finalizações Você tem que ficar bom de kimono e sem kimono, né? Isso aí é uma das coisas que eu sempre procuro Ser um lutador bem completo, né? Deixa eu ver o que que nós vamos pegar aqui no Ginger Shot, eu acho Ó, o gengebrinho, o gengeiro Tá ficando friozinho, né? Também Tem que ter uma kombucha, isso aí? É, tipo, o Ginger Shot tem, né? Ah, legal É, Lemon Juice, Turmeric e... É... Raw Honey Mostra pra rapaziada aí o seu segredo, ó Se liga pra rir É boa, esse aqui é boa Só o preço que não é bom Que caro, rapaz Cara isso, nesse mercado aqui então Rapaz, tem que tá com... Tem nem preço É, boa E qual que é o... E esse aqui, ó O último que não vai pegar, o segredo Ó Só pra... Só pra dar um pouquinho de peso, né? Pô, me gosta muito aqui que o Sebasti gosta Só pra tirar peso, ajuda? É... Gosta muito de um chocolate Tá muito estressado, né? E qual que é o diferencial, Sebastião? Você luta os dois, né? Com e também sem kimono O que você acha que muda? De com pro Nogi? Acho que só muda a cabeça mesmo É tipo... Acho que o que muda tá na cabeça das pessoas Lógico, o Nogi é um pouquinho mais rápido, né? Talvez... Tem uns caras que lutam... Os caras que é um pouquinho mais amarrão Não dá pra amarrar tanto, né? Mas é... Pô, acho que é a mesma coisa, mano E é bem mais dinâmico também O Nodinia não para, né? É, é... Os caras não gostam de ficar tipo tão travado assim Mas... É... Isso aí é coisa de cada quem, né? E você também... Não tem assim com você Você luta qualquer regra, né? Corre... Ai... Tá sempre pronto aí pra fazer guerra Também veio de um campeonato na... Da Itália Tava bem difícil lá Você fez a... Afinal deu uma guerra também Meu pai sempre fala que lutador luta Luta É, isso aí É... Deixa eu pegar aqui E aqui? E você, meu irmão? Fala aí Como é que tá essa preparação? Tô pronto aí demais Felipe, o Sebastião tá me ajudando aí pra caramba aí Professor Murilo E vamos chegar pronto pra dar o 100% lá pra buscar o título, né? A medalha de jura Mas antes disso a gente tem que lutar luta por luta, né? E cada luta aí vai ser uma final Sangue nos olhos sempre E agora que você tá treinando o 100 quimô Você tá gostando mais de KOM ou 100 quimô? Ah, tu gosta do KOM, né? Porque eu fiz a minha vida toda Mas eu também sempre gostei muito do 100 quimô Pra galera que não sabe Eu já lutei Fui campeão europeu no Gui de marrom Fiquei em terceiro de marrom Ganhei o brasileiro de todas as faixas no Brasil Graças a Deus de azul a preto adulto Mesmo tendo... Nunca treinei com essa frequência de anos assim Dando muita intensidade, se dedicando Agora com vocês aqui, eu tenho certeza que... Vamos ver quanto é que deu a brincadeira aí? Que o meu nível vai chegar Maguinha Nova York Os preços não tem que somar Aqui ó Um chocolatinho Um turmeric Uma aguinha 11 dólares De boa De boa, não tá tão ruim Não tá tão ruim Mas não é qualquer supermercado, né? O Whetside É... Vou pagar aqui E... E Sebastião O que que te motiva a estar lutando aí? Tanto o Sinkmon, o Guil, tanto com as lutas casadas? O que que te motiva mais? Qual o objetivo de você estar sempre lutando? Pô... Acho que é... Faz parte da minha vida, né? Sei lá... Desde criança, assim... Eu sempre... Fui... Meus pais foi... Me teve muito novinho... Novinho, né? Acho que meu pai tinha 16 anos A minha mãe de 19 Caraca, 16? Caraca, bem jovem! Então... Tipo... Sempre cresci vendo eles trabalhar bastante E foi a mesma coisa, né? De criança, queria ser jogador de futebol Ficamos só de toda criança, né? É... Depois, é... Queria ser skatista profissional também Acredito que deu uma pena aqui, mas esse aqui também é bom, hein? Não te perguntou esse aqui? Não! Esse aqui é top! É bom? É bom! É... Porra, treinava pra caralho skate, mas eu não era muito talentoso, não E... Depois, é... Mudei pro Jiu Jitsu, né? Queria ser lutador e... 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 E tipo... Só queria ser o melhor, né? Então, isso que me motiva É... Brigar... É... Lutar pelos meus sonhos É... Minha família, né? E... É... É... É bom também que esse que é o... Que eu vejo que é o seu diferencial, você lutando A gente mesmo treinando, você não entrega nada Ponto, vantagem Você... É muito do scrumble, você luta muito pra frente Enquanto a luta não acaba, você tá... Indo ali, você arrisca o tempo todo, né? É... Você não liga muito a perna E o pescoço A galera pensa que tá pegando as tuas costas E daqui a pouco você tá dando um contra golpe Sai nas costas É... É... Fica confortável nas posições Mas de conforto, né? Desconforto Tipo, se você é um lutador de Jiu Jitsu Que ninguém te consegue finalizar no braço Tipo, porra Ninguém... Já uma das finalizações mais fortes não funciona Se você é um lutador de Jiu Jitsu Que ninguém consegue pegar as tuas costas Mano, já metade de Jiu Jitsu não funciona Se você é uma pessoa que ninguém consegue finalizar na perna Porra, já não... Como é que você faz pra perder? A única forma que você tem que perder É... Você pode perder pelos pontos E uma vez, tipo, você não tem medo de finalização Mano, você fica sem medo de nada, né? Tipo... É só... Só briga De rua É... É guerra E você tem quantos anos aqui, Sebastião, de Nova York? Quantos anos você mora aqui na cidade? Bicho, já tem uns oito anos, viu? Oito anos? Uns oito anos, é E o que você mais gosta daqui? O que você acha mais interessante aqui? Ah... A vibe Nova York é uma cidade que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tipo, pode ser que você esteja num restaurante E você conheça uma pessoa que... Sei lá... Tá no teu campo de trabalho, né? Aham E, mano, ele te ajuda e muda a tua vida de um dia pro outro Ou, sei lá... Você quer ser um ator e alguém te vê na rua E eles gostaram do teu perfil e te colocam num lugar As coisas já acontecem aqui As coisas só acontecem Então, cada dia é... É um dia, tipo, que você não sabe como é que vai terminar, né? É tipo um filme Você gosta de passear aqui? Já passeou muito, né? Muitos lugares aqui Gosto Qual de lugares aqui que mais chamou a sua atenção? Que você mais gosta de visitar? Restaurante 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 de comida Aham, eu gosto de... De que? Japonês, Thaliana? O que você gosta? Comida favorita é comida japonesa E hambúrguer Mas aquele japonês de 99 centímetros? Não Não dá, não Esse aí com mil moinhos Sou japonês bom É Quando vocês virem aqui Treinar pra nós, eu levo vocês Hello! How are you guys? How are you? E é isso, rapaziada Esse aqui foi o papo com o meu irmãozão Sebasti aqui Eu fui legal pra caramba, bem produtivo E em breve vamos tá saindo aqui Vamos tá fazendo o podcast com ele É É que a agenda do homem tá muito cheia Sempre viajando Mas vai acontecer Pode ter certeza Valeu pra finalizar Deixa uma mensagem aí de creio pra rapaziada A galera que tá pensando em viver Cria não é criado É a galera que tá pensando em viver do Jiu Jitsu A galera que meio que tá competindo bastante Mas ainda tá batendo na trava Não tá sendo campeão Não tá pegando o pódio O que que você pode deixar pra Estar finalizando? Mano, então Eu Meu primeiro campeonato grande Que eu consegui ganhar tipo de Grand Slam Eu demorei acho que sete anos Sete anos Sete anos pra pegar tipo Ganhar meu primeiro Pan-Americano Foi de Cinquimono É, foi seis ou sete anos Então Pô A vida não é fácil Mas Se você tem um sonho E você quer atingir Só né Não desistir e trabalhar forte Que O momento chega né É, chega 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 pra todo mundo Só não morrer E nem só também A fala de competição né Sebasti Eu falo que o Jiu Jitsu hoje em dia Ele é muito além do que a competição É meio que uma vírgula ali um ponto Vai muito além disso né É Não Porque a galera pensa Se eu não ser campeão eu não vou ser bem remunerado financeiramente Então eu não vou conseguir viajar Abra uma academia Quando você faz O seu trabalho O melhor possível Mano, você sempre vai ser bem remunerado É Se você é o melhor no que você faz Se você faz o que você faz com amor Você sempre vai ser Dependente se você tem muito nome ou não né Independente pô Porque se você faz as coisas com amor Você faz as coisas certinho Você faz tudo No seu cento e dez por cento Mano, as pessoas vão Ao seu redor vão ver E você sempre vai ser bem remunerado E aquilo que eu falo Eu dou graça a Deus Levanta a mão pro céu Porque A gente faz o que a gente ama né E tem aquele ditado Quem faz o que ama é viver de férias né É isso aí O objetivo né O objetivo é ganhar muito É isso aí Uma coisa do lado da outra É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí você é Barth Valeu meu mozão Valeu junto hein É nóis Tamo junto Valeu galera Ei Eu não sei não